O ministro dos transportes, Renan Filho, esteve hoje na cidade de Jataí, aqui no interior de Goiás, para inaugurar o anel viário da cidade e assinar a ordem de serviço de recuperação da BR-158, que atravessa esse município. Importante essa obra, Roberto, porque essa rodovia corta o Brasil de norte a sul e é essencial para o fluxo do agronegócio. O trecho a ser reformado vai trazer segurança e agilidade para o escoamento da produção agrícola da região. O anel viário de Jataí vai desafogar o trânsito da cidade ao desviar o alto fluxo de caminhões do perímetro urbano. O ministro Renan Filho foi até lá inaugurar a obra e liberar a restauração do trecho da BR-158, que corta o município. Além de ganhar mais tranquilidade no tráfego, os moradores locais, na maior parte produtores rurais, serão beneficiados com a recuperação da rodovia. A medida vai facilitar o escoamento agrícola da região, que se destaca pela produção de milho e soja. O trecho a ser restaurado terá cerca de 150 quilômetros, com previsão de investimentos no valor de R$ 48,7 milhões. Os trabalhos, segundo o ministro, começam na próxima segunda-feira, dia 11 de setembro. Estamos entregando essa obra. Vamos ter a oportunidade de fazer outras grandes festividades aqui, com mais gente, conversando sobre o Brasil que a gente deseja. Nós vamos voltar aqui, prefeito, em 90 dias, para entregar essa rodovia reconstruída que o povo já está aí. Muito obrigado.